É bem no miolo da lombar, bem no miolo Carrega aquela família nas costas Caraca, muito bom Seguro, Leila Eu sonhei, sou a mulher Pronto Calma, tá tudo certo Era o líder do grupo, fez aquele absurdo Que isso? Menino Na vida passada eu era uma dorinha Aí ela falou assim Sangue e fogo Esse negócio de massagista ganha bem É, quiropraxista Ganhou bem Ele é tão simpático, faz uma arreca de fuso Ui, que isso? Pelo amor de Deus, me avisa, cara Eu falei, eu não sou fulana, não Cervical B, alinhada Eu morri Eu falecido, é Deus? Deixa eu falar com a minha avó aqui Elana, quanto tu pagou nessa consulta? 180 reais Tudo bem? Destroncou minha rabeta aqui Fora de moda Fora de moda, casaco Ah, tá bom, stylist Eu vou tentar passar o nariz Eu não tenho nariz, eu tenho fuso Não vai respirar, pronto Eu já tô conseguindo respirar pelo tecido passar Não interessa Solta, não quero saber Você não é consultor de matriz Eu tô fazendo isso, mamãe Pelo seu bem Porque você é muito brega Ah, dá licença que é meu bem Eu não vou soltar Eu vou soprar Você que se odeia Pode soprar, vou Eu vou mandar Você pra Luísa Mel Eu vou mandar Eu vou mandar Eu vou mandar